A BG firme quebra cabo, por esse o que larga Môr uma confusão na rua, aí o negócio que é fab' E esse eu gudar ser gona é o coração mais diferente Ela se topa na porrada por causa do teu Isso dá aí, vou botar palpites cobralá Ela se topa na porrada por causa do teu Ela estampa na porrada, por causa do tempo Essa mina é safada, essa mina até é louca Ela quer dar por de jeito que os agudos da boca Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar por de jeito que os agudos da boca Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Posso, passo, passo o saco, passo o saco e sal Vou sarrar, vou sarrar, na jovinha do Tcherecon Vou sarrar, vou sarrar, nas novinha do Tcherecon Te ver que não boba, então pão na mão Te ver que não boba, então pão na mão Aê, tudo é só Mandela, só Mandela Elas estampa na porrada, por causa do tempo Sou Mandela, vamos Vai pegar firme, quebra a capa, por isso que ela acaba Arruma confusão na rua e a nossa fica a fapa Esse é o gol da segunda, é o qual é o mais diferente Elas estampa na porrada, por causa do tempo Isso daí, vou botar papo e descobrá-las Elas estampa na porrada, por causa do tempo Essa mina é safada, essa mina até é louca Ela quer dar pro direito e pisar de puta boca Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Vou sarrar, vou sarrar, na jovinha do Tcherecon Vou sarrar, vou sarrar, nas novinha do Tcherecon Te ver que não boba, então pão na mão Te ver que não boba, então pão na mão Aê, tudo é só Mandela, só Mandela Elas estampa na porrada, por causa do tempo Sou Mandela Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Aê, tudo é só Mandela Tchau